Olá, Walter, Leigh, olá, Ranieri e todo o telespectador do JR Notícias. Já estou aqui em terras paraibanas e vim falar um pouquinho pra vocês hoje sobre o tema do Enem que foi ontem. O tema da redação foi Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tema lindo e super necessário. Olha só, eu tenho aqui... O Enem esse ano foi maravilhoso. Ele trouxe seis textos motivadores. Normalmente ele traz menos, só que dessa vez ele veio bem legal, bem colaborativo. No texto 1, ele vem com o exemplo do que é... Exemplo não, com o significado do que é herança. Perceba que o Enem, ele ajuda o aluno, ele diz os significados para que o aluno consiga realmente fazer essa construção muito bem. Então, ele diz que herança é o legado de crenças, conhecimento, técnicas, costumes, tradições transmitido por um grupo social de geração para geração. Cultura. Aqui, ele tirou do dicionário. No texto 2, ele vem dizendo que as culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao campo do folclore com o propósito de confiná-las ao gueto fosse usado da memória. Folcorizar, neste caso, é reduzir uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas via, de regra, alheias ao contexto que produziu essa cultura. No texto 3, então voltando nesse texto 2, ele traz justamente a visão de que a sociedade ela traz uma análise sobre a herança africana do Brasil de maneira estereotipada, ou seja, é caricatural, é algo que a gente, aquilo que a gente acha sobre a cultura africana e não sobre realmente o que ela é. No texto 3, é um desenho, é uma foto, e na foto tem uma pessoa carregando um peso e tem a frase assim, que é um provérbio africano, inclusive. Quando não souberes para onde ir, olhe para trás e saiba pelo menos de onde vens. Então, vem essa crítica que nós não sabemos de onde viemos. Ele deixa isso claro que a sociedade brasileira, ela vem da africana, ela é formada a partir da africana, mas a gente não sabe a nossa história. Então, é preciso olhar sim para trás e conhecer sobre isso. No texto 4, traz a história de uma professora, e essa professora, ela conta que quando ela estudava no início da sua carreira, o que tinha de história na escola era história apenas sobre aquilo do livro didático sobre escravização. Então, ela entendia só aquilo que a gente estudou na escola mesmo, que é uma forma fraca, sem conhecimento, de falar sobre o povo africano. Ela diz que, no entanto, hoje em dia, esses alunos e na convivência dela na escola, ela percebe que isso mudou, que, por exemplo, já tem livros infantis africanos circulando por essa escola e tudo mais, já falam sobre temas como a beleza na questão do cabelo crespo, fala sobre o combate ao racismo na escola, e aí a gente começa a acreditar que realmente fala lá no dia 20, que é o dia da consciência negra, que pela primeira vez vai ser feriado no Brasil. Então, a gente começa a entender que não é, apesar de existirem meios, esses meios não são suficientes, já que as pessoas ainda têm uma visão estereotipada da cultura africana, e isso é muito nítido. No texto 5, é lindo, é um texto que é um samba-enredo da escola de samba, Mangueira, e ele fala sobre a questão também de quando os africanos chegaram ao Brasil, foram trazidos ao Brasil para serem escravizados, ele fala sobre a questão de que a sociedade brasileira não tem noção do quanto isso é forte, ela fala sobre a luta, esse samba-enredo fala sobre a luta que é carregada, fala sobre as mãos que trabalharam arduamente, fala sobre a questão de que a princesa Isabela não leva a liberdade em suas mãos, que é muito diferente sobre tudo isso, que não é só sobre uma princesa que era abolicionista e resolveu libertar os escravos, vai muito além disso. Então, fala sobre a religião, porque ele fala sobre a questão de que ele salva os caboclos de julho. Então, vem todo um enredo realmente representativo, ou tentando pelo menos esclarecer essa sociedade. No último texto, que é o 6, é um grupo de alunos visitando um ponto do Rio de Janeiro que mostra uma imagem, um grafite de zumbi dos Palmares, que é uma pessoa que deveria ser muito bem representada no Brasil inclusive sim, um feriado. Eu tive até uma aluna que falou sobre a questão de tirar dentes, ser um feriado, e zumbi dos Palmares não ser um feriado. Então, são bem claros. Então, o Enem, ele deixou muito claro que poderia sim, alguns alunos se desesperaram, poderia sim utilizar a cultura no lugar da herança, porque ele traz um trecho do dicionário justamente representando que herança é sim cultura. Então, o aluno, o que ele deveria fazer para não tangenciar esse tema? Que é aquela leve fuga que a gente conversou na semana passada. Essa leve fuga, para não acontecer, o aluno precisava seguir e adicionar, pontuar todas as palavras-chave desse tema como a gente conversou. As palavras-chave são valorização, herança, africana ou seus sinônimos, como cultura, por exemplo. O meu aluno que falou sobre racismo, ou qualquer outro aluno, ele não tangenciou, gente. O racismo é sim, faz parte sim, como os próprios textos motivadores vêm trazendo essa análise. E detalhe, os textos motivadores, eles criticam a escola. Eles deixam bem claro que a escola, ela é a principal agente de mudança. E não acontece, já que é um tema que está sendo analisado. É um tema invisível, já que todos sabem de sua existência e poucos se preocupam com isso, já que na escola são em momentos pontuais que é falado sobre isso. Apesar de existir uma lei onde garanta e exija que fale sobre a cultura africana nas escolas, nem todas as escolas têm essa matéria na sua grade curricular. Então, a gente percebe aí que há sim uma negligência estatal no sentido dessa falha educacional em administrar essa questão. Os textos motivadores, eles focaram em nós somos originados dos povos africanos, sim, e essa escola como principal agente. Dos argumentos, o que é que esses meus alunos poderiam usar de argumentação? Eu falei para vocês na semana passada sobre o demo aí, que é a técnica para lembrar as argumentações. Então, poderia ser utilizado o egoísmo como egoísmo, no sentido das pessoas acharem que são superior. A formação familiar é um problema, porque deixa de cumprir o seu papel. E há apatia social, em não se preocupar com a questão do outro. A omissão estatal, que é a mentalidade social, cultural, na verdade, mentalidade sociocultural, que não acontece, que as pessoas não têm consciência sobre o seu legado, sobre aquilo que formou o nosso povo brasileiro, como o próprio texto motivador vem trazendo. Antigos pensamentos, principalmente quando a gente fala sobre um legado histórico que não é visto, não é falado, discutido, principalmente em sala de aula como modificador social. E a invisibilidade, que é o silenciamento, é um grande problema, porque as pessoas silenciam diante dessa situação. De proposta, o que os meus alunos poderiam utilizar? Governo, escola, mídia, família, tudo isso como agente modificador, com uma ação, lembrando, que precisava combater a desvalorização das heranças africanas. É desvalorizado, e o que precisa ser feito para que isso seja valorizado? A banca deixa isso muito claro no seu tema. Por último, quais são os repertórios que esses alunos poderiam ter utilizado? São inúmeros, meus alunos usaram muito repertório, que eu não consigo falar aqui hoje. Mas nós temos aí, Djamila Ribeiro, com a questão do racismo estrutural. Djamila Ribeiro, ela fala que o racismo estrutural está tão enraizado na sociedade quanto a herança dos tempos da escravização. Tem José Saramago, com ensaio sobre a cegueira. Tem a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trazendo esses direitos que não são colocados em prática, só existem na teoria. A República de Platão, muito bom para usar como repertório. E por último, mas não menos importante, temos Chimamanda Aidechi, que é muito bom para também utilizar como repertório, e tantos outros que os alunos utilizam, tá certo? Espero que a gente tenha conseguido chegar ao nosso denominador, que é chegar ao aluno e esclarecer. E vocês não fugiram do tema por falar de cultura, vocês não fugiram do tema por falar de racismo, gente. Fiquem tranquilos, meus amores. Portanto, que vocês tenham utilizado as palavras-chave durante o texto. Relembrando, África ou Africanos, cultura, herança, desvalorização ou valorização, dependendo de como vocês utilizaram e como deve ser esse combate. Tá certo? Um beijo e até logo!